Oi, queridos e queridas! Aqui é a Laura, do Literapia e os Buquês de Etc. E hoje eu vim trazer cinco livros que são cinco perfumes franceses, pequenininhos e gigantes no conteúdo. Olha que coisinha macho e formosa! Não é porque um livro é um calhamaço que ele é maravilhoso. E não é porque um livro é minúsculo que ele não é maravilhoso. Vou apresentar cinco livros que você lê em uma sentada e depois você sai até meio cambaleano. O primeiro que eu vou falar pra vocês é dessa escritora e ensaísta italiana, Michela Murgia. Gente, olha o tamanho! Minha mão é muito maior do que esse livro. E o conteúdo disso daqui? Instruções para se tornar um fascista. Um livro, gente, magistral. Foi lançado pela editora Aine. Olha o marcador, tão delicado quanto, delicadíssimo esse livro, o formato dele. Porque o conteúdo é uma pancadaria. Ela usa de um cinismo refinado. Para nos dizer de maneira extremamente irônica, tudo o que a gente precisa fazer para se tornar um fascista. É incrível, incrível esse livro aqui. E ainda tem de quebra um fascistômetro. Que é uma série de perguntas que você vai respondendo se sim, se não, se mais ou menos, se você acredita naquela afirmação ou não. E aí no final diz o grau de fascismo que você carrega dentro de si. Então é um livro, gente, de utilidade pública e de autoconhecimento. Fantástico, fantástico, imprescindível. Ó, um livro muito pequeno e gigante. Outro livro maravilhoso. Esse é o meu livro preferido de teoria literária. É um livro do Henry Miller, falando a respeito do Rimbaud e da obra do Rimbaud. A Hora dos Assassinos. Um estudo sobre o Rimbaud pela LM Pocket. Ai, gente do céu. Ó a finura dele. Ele já é pequeno, ó. E ainda é fino. Eu não sei quantas vezes eu li esse livro. Eu decorei trechos desse livro. Gente, que coisa maravilhosa. Ele tá todo grifado. Esse livro, ele fala do propósito da poesia. Do que que significa uma vida repleta de sentido. E é sobre o Rimbaud, né? Rimbaud é Rimbaud e Cabô. Não tem outro. É o único. Fizeram, jogaram a forma fora. E agora tem dois, que são de um autor que eu sou apaixonada. Eu nunca li nada dele que fosse marromeno. É tudo maravilhoso. Ailton Krenak, com A Vida Não É Útil e Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ambos pela Companhia das Letras. Ideias para Adiar o Fim do Mundo é uma parábola sobre os nossos tempos atuais. E ele fala do perigo de despersonalizarmos a natureza, de tratarmos a natureza como coisa, como um produto, como um objeto. Como precisamos perceber que somos filhos desse planeta, somos filhos da nossa mãe Gaia. Ai, gente, que livro importante, que livro necessário. Amo demais. E esse que acabei de ler. Gente, que livro incrível. A Vida Não É Útil. Esse livro são reflexões que o Krenak fez, porque ele voltou para a aldeia dele e ficou internado lá, junto com o povo dele, durante esse período mais forte da pandemia, que foi o ano passado. Não sei se ele ainda está por lá, mas ele faz essa reflexão a respeito da pandemia e a respeito do verdadeiro sentido da vida. Porque a gente lida com a vida de uma maneira extremamente funcional. E a vida, ela não precisa ter uma função ou funções específicas. A função do estar vivo é viver. Só que ele fala isso aqui, gente, daquele jeito dos povos originários, né? Com conhecimento de causa. Que coisa incrível, maravilhoso. Fiquei apaixonada. E por último, um livro, que é um resumo de um outro livro que eu ainda vou trazer para vocês quando eu fizer o vídeo sobre livros que eu aconselho de psicologia. Mulheres na jornada do herói, pequeno guia de viagem, da Beatriz Del Piquia e Cristina Balieiro. Saiu pela editora Ágora. Gente, olha o tamanico dessa fofura. Ele tem um conteúdo extremamente importante. Aqui fala da mulher, mas ele é totalmente compartilhável. Porque o percurso para homens e mulheres, a jornada do herói, o caminho para a individuação, que é o caminho que percorremos para nos tornar nós mesmos. Porque nós mesmos já somos maravilhosos. A gente não precisa ser nada além do que nós mesmos. São muito parecidos. E aqui vai falar, então, dessa jornada do herói. A jornada do herói, ela foi sendo um pouco absorvida pela psicologia, dentro da psicologia analítica do Jung. Mas quem conheceu esse termo, jornada do herói, foi o mitólogo Joseph Campbell. Um sujeito, gente incrível, imperdível. E ele foi analisando as etapas dos heróis, dos heróis da mitologia de vários tempos e de várias regiões do planeta. E ele viu que esses heróis, eles faziam, eles cumpriam as mesmas etapas com diferentes máscaras. E nós também cumprimos essas etapas ao longo da nossa vida. E a grande vitória que a gente tem é termos a nós mesmos. É muito bonito. Esse livro é extremamente didático. Você senta, lê e dá um monte de clique dentro de você. Recomendo muitíssimo. Agora me contem aí embaixo quais foram os livros pequenininhos que foram gigantes pra você. Um beijo no coração, amores da minha vida e até de repente. Um beijo no coração, amores da minha vida e até de repente. Um beijo no coração.